No primeiro instante Eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Numa cama dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos ganham nosso amor O amor O amor O amor E os anjos ganham nosso amor O amor O amor O amor O amor E os anjos ganham No primeiro instante Eu vi que era amor No momento em que a gente se encontrou No segundo instante Eu vi que era você Eu já te amo tanto sem te conhecer É que nos meus sonhos você é linda Principalmente é mais linda ainda Nosso amor veio de outras vidas Eu vou te amar nas outras vidas que virão É que você nasceu pra ser minha É que você nasceu pra ser minha Vamos dividir uma casinha Com uma cama dormir de conchinha Deus abençoou a nossa união E os anjos ganham nosso amor E os anjos ganham nosso amor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Beijo, Jack E os anjos ganham nosso amor Mande na palma da mala' em cima Bora альной Tchau Tchau E os anjos cantam nosso amor E os anjos cantam nosso amor